A mais de três anos, o Vamos Pregar o Evangelho tornou-se um ator incontornável no cristianismo reformado em Angola e na África Subsariana. Fundado em 8 de março de 2014, o Vamos Pregar o Evangelho é o canal cristão angolano mais visto na internet em África, Europa e na América. Disponível em mais de 90 países, o Vamos Pregar o Evangelho alcançou mais de 50 mil inscritos e mais de 5 milhões e meio de visualizações. Se em três anos, o Vamos Pregar o Evangelho conseguiu esse feito, isso tem a ver com trabalho, humildade, responsabilidade, persistência, pregação do Evangelho, amor às almas, lealdade a um Deus três vezes santo. Muito obrigado por essa grande audiência que vocês têm proporcionado nessa luta independente para que o cristianismo reformado e as escrituras sejam restauradas novamente ao povo de Deus. Vamos pregar o Evangelho. O cristianismo está aqui.